Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias do mercado de criptomoeda. Dessa vez estou utilizando o site Finance Fit com o tema Banco Central do Brasil anuncia planos da CBDC um ano após conhecer a Ripple. Não é, galera, novidade para ninguém que o Brasil está querendo lançar o seu real digital e a Ripple fez uma reunião a portas fechadas com o presidente do Banco Central do Brasil. Não sabemos o que aconteceu nessa reunião, mas por ter essa reunião a portas fechadas provavelmente a Ripple participará desse projeto. Mas aí é uma coisa especulativa, porque ninguém sabe realmente o que aconteceu e qual é o plano do governo com a empresa. Então vamos ler essa notícia aqui e ver o que está acontecendo. Antes de ler essa notícia, eu quero muito agradecer aos inscritos do canal pelo apoio. Muito obrigado mesmo, galera. Se não fosse por vocês, gente, esse canal não existiria. Vamos ler. O Banco Central do Brasil vem promovendo discussões internas e com seus pares internacionais visando ao possível desenvolvimento de uma CBDC. Inclusive o ministro da Economia, o Paulo Guedes, junto com o presidente do Banco Central, se não me engano, é o Roberto Campos, se não me engano, não lembro o nome dele. E falou que realmente o projeto do Real Digital está em desenvolvimento e parece que o Real Digital sairá até o final desse ano. E a empresa Ripple, o CEO da empresa Ripple, teve uma reunião a portas fechadas com o presidente do Banco Central em 2020. Não sabemos o que aconteceu nessa reunião, mas como a Ripple tem uma tecnologia bastante peculiar em relação a transferências nacionais, transações nacionais instantâneas, eficazes e baixo custo. Provavelmente o Real Digital terá uma parceria com a empresa Ripple, eu acredito. Assim como na Ucrânia também, o projeto da CBDC ucraniana está envolvendo o projeto Stellar, que é concorrente da Ripple e o CEO da Stellar já participou do projeto XRP. A moeda digital do Banco Central teria como objetivo acompanhar a evolução tecnológica dinâmica da economia brasileira, aumentar a eficiência do sistema de pagamentos de varejo, fornecer novos modelos de negócio e outras inovações baseadas em avanço tecnológico e favorecer a participação do Brasil na economia regional e global cenários, aumentando a eficiência nas transações transfonteirísticas. Então, realmente, galera, o projeto XRP, mas da Ripple, visa melhorar principalmente as transações transfonteirísticas, as transações internacionais, que já tem o sistema SWIFT, que é o sistema atual que a gente utiliza, o TED, o DOC, que é eficiente. É eficiente, mas tem outra tecnologia mais eficiente ainda, como a ODL, que é a tecnologia da Ripple. O lançamento de um CBDC será consistente com a missão do Banco Central de garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, fomentar um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo e promover o bem-estar econômico da sociedade. Além, galera, que a gente sabe que o dinheiro físico é muito mais difícil de ser rastreado do que o dinheiro digital. Eu acredito que no futuro tudo será digital, e com certeza, com o real se tornando quase que completamente digital a longo prazo, vai demorar um pouquinho para isso acontecer, será mais fácil do governo, até mesmo da Polícia Federal, rastrear o uso indevido do dinheiro. Vamos falar assim, não lavagem de dinheiro, mas também, para o outro lado, será muito mais fácil para o governo analisar quem anda faltando com os impostos de renda. Então, será uma tática de manipulação, em controlar o uso do dinheiro para o bem ou para o mal, e controlar também o uso do dinheiro na relação de imposto de renda. Você, sendo controlado, tendo as suas finanças sendo controladas pelo governo, não terá como escapar do imposto de renda. No futuro, você nem precisará de contador para calcular o seu imposto de renda. Provavelmente, o imposto chegará na sua conta, na sua porta. Então, tem esses dois lados. Tem o lado de proteger contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, e tem o lado também de pegar o imposto de renda de quem não declara certinho. Diretrizes do Banco Central para o Desenvolvimento Potencial do CBC incluem ênfase em desenvolvimento de modelo de negócio, inovadores baseados em tecnologia, como contratos inteligentes, internet das coisas, e dinheiro programável. Isso aqui, gente, é tudo tecnologia blockchain tem. No mercado de criptomoedas, conhecemos vários ativos preparados para exercer essa função, e a Ripple também é preparada para exercer essa função. Por isso que, com o tempo, garantiremos mais investimentos no mercado de criptomoedas. Eu acredito nisso, porque é um mercado, gente, que realmente veio para ficar. Agora, qual ativo que será utilizado para o governo, para os bancos, é uma questão de tempo e paciência. Só vamos descobrir assim que algum banco noticiar um investimento em algum ativo desse. Normalmente, os bancos investem muito em Bitcoin e Ethereum. As altcoins ainda estão de lado. Mas, provavelmente, no futuro próximo, eu tenho quase que certeza que as altcoins serão o destaque do mercado. Garantia de segurança jurídica, adesão a todos os princípios, aqui fala. O Banco Central lançou um grupo de trabalho para o desenvolvimento de sua moeda digital em agosto de 2020, dois meses após a realização de reunião com a Ripple Labs. Olha aqui, foi o que eu falei para vocês. Realmente, o Banco Central teve essa reunião com o CEO da Ripple Labs e, dois meses após, já começou o projeto do Real Digital. A empresa teve uma reunião a portas fechadas com o Banco Central em 30 de maio de 2020 para discutir questões institucionais. Uma videoconferência entre o presidente do Banco Central, Roberto Campos, realmente, o Roberto Campos era o presidente do Banco Central, e o CEO da Ripple, o Fred Garglin House, e três outros representantes da Ripple, pode ser vistas no site institucional do Banco Central. Então, isso aqui foi o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Tivemos essa reunião no ano passado. Eu não falei sobre isso porque meu canal começou esse ano, mas, provavelmente, se eu tivesse tido o canal no ano passado, eu teria comentado sobre esse fato. Então, realmente, as pessoas, às vezes, ficam muito otimistas com o XRP por causa das reuniões com bancos. E muita gente pergunta, Arthur, tem tanta parceria, tem tanto banco utilizando a tecnologia XRP, por que o token não aumenta? Por que a capitalização do ativo não aumenta? Essa é uma preocupação, galera, de todo mundo que investe em XRP. A partir do momento que a Ripple falou que teria uma rede privada, aí eu fiquei meio capulga atrás da orelha e falei, gente, será que a capitalização bancária vai entrar mesmo para o XRP ou não? Porque ter uma rede privada quer dizer que não é de capital aberto. Então, provavelmente, a capitalização que entrará nessa rede privada não servirá para a capitalização do XRP. E aí, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e eu invisto em Ripple ainda, pensando na capitalização bancada, mas eu fico meio com o pé atrás ainda, se realmente haverá esse tipo de capitalização. O escritório do Sr. Garglin House não é o único que busca parceria com o Brasil para a emissão do CBDC. Em 2018, a R3 publicou um relatório apresentando insights sobre como abordar uma moeda digital no país, com três modelos possíveis. A Ripple abriu um escritório em São Paulo para colocar os pés na América Latina e expandir sua presença a partir daí. Um relatório recente da CPA Austrália afirmou que o Banco Central da França, o Banco de França, discutiu abertamente a Ripple barra XRP como uma possível plataforma para a moeda digital do Banco Central da Europa, a moeda digital central da Europa. Então, vocês verem, galera, que realmente o projeto XRP tem bons caminhos para seguir. E aí, nós, o que nós, como investidores sardinhas, tem que fazer? Acompanhar e ver se realmente esses projetos sairão do papel e realmente vão a público. O mercado de criptomoedas, galera, é um mercado muito recente, muito novo. Tem muita coisa ainda para acontecer, muita areia e muito chão pela frente. Então, o que cabe a gente é ter paciência e investindo e realmente acreditar no futuro do ativo, já que o ativo tem bons fundamentos. De acordo com o documento, a Ripple e o XRP gozam da confiança de muitos bancos como modelo para CBDCs porque é altamente centralizado e se baseia em uma rede permitida onde apenas alguns nós da rede podem validar transações, ao contrário de Bitcoin e Ethereum. Então, parece que a centralização do XRP é um fator importante para que os bancos centrais utilizem a Ripple Labs para lançar os seus ativos digitais. A Ripple também permite a criação de novas moedas e os desenvolvedores da Ripple podem decidir o momento e a quantidade de fornecimento de maneira semelhante às operações atuais do banco central. Então, o que uma coisa é ruim para os investidores parece ser bom para os bancos centrais. Realmente, não tem como discutir e o XRP é um ativo muito centralizado. A Ripple Labs lançou um white paper apresentando o livro Razão XRP como um intermediário para conectar diferentes moedas digitais do banco central. The Future of CBDC apregou a XRP como uma ponte neutra que fornece intermediação entre diferentes moedas de forma eficiente. Já temos a utilização do XRP como moeda ponte. O México utiliza muita tecnologia da Ripple Labs para transferir ativos do México para os Estados Unidos usando o XRP como moeda ponte. A Ripple está testando a versão privada do XRP LED para fornecer uma oferta de razão distribuída aos bancos centrais que se desejam desenvolver, emitir e gerenciar suas próprias criptomoedas como garantia soberana. Esse ponto aqui, galera, é o que eu falei para vocês agorinha. Me pega e me deixa com a pulga atrás da orelha. Uma versão privada do XRP Ledger. Quem investe em XRP não quer a versão privada, quer a versão de capital aberto, porque é onde entra a capitalização bancária. Então, se essa rede privada permanecer por um bom tempo e a capitalização bancária não entrar no XRP, eu acredito que o ativo não tem muito futuro, porque, querendo ou não, a gente irá investir em outros ativos mais descentralizados. O que mantém a Ripple no mercado entre as top 10 é a capitalização bancária, a chance de ter a capitalização bancária. Sem isso, galera, eu acredito que o ativo não terá muita chance, não. E é por isso que a gente tem que ficar atento a esse tipo de notícia. A Ripple afirma que o seu CBDC, Private Ledger, que é baseado na mesma tecnologia blockchain, que alimenta a XRP Ledger, é capaz de satisfazer a necessidade de governos e economias com uma solução segura, controlada e flexível. Então, essa rede privada me preocupa nos investimentos com o XRP. Mais de 80% dos bancos centrais estão escutando ativamente o desenvolvimento de suas próprias moedas digitais. E a Ripple afirma que o seu livro Razão CBDC é privado para privacidade de transação e controle sobre moeda e interoperável para se conectar com infraestruturas financeiras globais existentes de hoje, bem como outras CBDCs e outras moedas digitais, bem como personalizáveis. Tá, pode até ser uma tecnologia muito boa, mas de nada adianta se não entrar a capitalização bancária no mercado aberto. Essa rede privada do XRP me deixa muito preocupado porque poderemos não ter a capitalização bancária no mercado do XRP. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento porque eu acredito que sem essa capitalização bancária o ativo não vai muito longe. Então, se realmente a Ripple for criar uma rede privada para bancos, então não adianta investir muito em XRP. Essa é a minha preocupação. Então, essa é a notícia que eu tinha para trazer para vocês. Gente, é uma notícia muito boa vendo a Ripple trabalhando com os bancos centrais, mas temos que ficar atentos à capitalização bancária no mercado de criptomoedas. Se realmente os bancos irão só utilizar a rede privada ou não, ou se realmente os bancos irão ter uma capitalização no mercado global. Então, eu espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixe de curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.